E aí E aí E aí E aí E aí Galera Vocês vão ensinar pra vocês como botar a capa no vídeo Beleza? Como assim capa? Como vocês estão vendo aqui 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 Então como vocês vão fazer isso Vocês vão vir lá no blog show E vão apertar Com esses três pontinhos, beleza? Aí espera um pouco aí E vão vir ver se é o parado desse vídeo Marcando isso galera Vamos esperar carregar aqui Vamos esperar aqui Pronto, carregou isso aqui É onde vocês vão vir Dá um zoom aqui, beleza? Vamos esperar carregar aqui Aqui Bom, aí vocês vão pegar uma foto Uma foto que vocês querem botar na capa do vídeo, beleza? Edita umas fotos aí No aplicativo, pause Clica aí Aí vocês vão vir aqui No vídeo que vocês quer Vão apertar editar A questão editar Esperar carregar aqui Esperar carregar aqui um pouquinho No... Bom, apareceu isso aqui Vão lá no show E pronto Apenas uma vez a fecha Vamos esperar mais um pouco aí, beleza? Então, apareceu isso aqui galera Aqui já é meio simples Vamos apenas dar um zoom aqui ó Dá mais um zoom Tá vendo esse nome aqui Miniatura personalizada Dá um clique Aqui Espero que eu continue aí galera Aqui nós vamos, ó Vamos apenas um clique aí galera, ó Agora tem que pegar certo Bom galera, vocês querem botar o nome errado Aqui Vou sair aqui, beleza? Bom Vamos de novo Dá um clique em miniatura Miniatura Pronto, agora ficou galera E agora vocês vão em documentos O galera é isso que vocês apareceu Mas eu vou em documentos, beleza? E então Vamos esperar carregar aqui 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 a gente vai escolher a capa que quer Por exemplo, minha capa que eu quero é essa daqui, ó Isso Aí só dá um clique em cima galera E vamos esperar carregar aqui, ó Tá vendo aqui, enviando ítons Esperou carregar aqui Vamos esperar aqui Pô, carregou? Vocês podem ver aí Eu vou bater um zoom aqui ó Salvar operações, beleza? Como vocês estão vendo aqui ó As alterações estão sendo salvas Todas as alterações foram salvas O que vocês vão fazer agora? Vamos vir aqui apenas Nesses pontinhos aqui ó Vocês estão vendo a bolinha aí, beleza? Vocês viram ali Aqui ó Então Vamos ver o meu canal Vai apenas uma vez Apenas uma vez galera Aí vamos aqui em Gerenciador Gerenciador Do vídeo Então estou vendo a bolinha aí, beleza? Então damos um clique aí ó Vamos esperar aqui Vamos esperar aqui carregar Agora foi galera Bom Aí vamos lá Aí vai para aquele mesmo canto lá galera Quando aparecer editar vídeo, beleza? Vamos esperar aqui carregar Acho que é muito fácil galera Vamos pausando o vídeo aí Eu apertei no canto errado aqui Deixa eu voltar de novo Vou fazer um vídeo aí E olhando com atenção, beleza? E vocês vão conseguir Vamos dar uma voltada aqui Bom, eu acho que está aqui muito fácil Muito da hora para deixar seus vídeos Da hora aí né Eu vi aqui o gerenciador de vídeo Acho que agora foi ela Não, para ficar mais fácil para vocês Clica aqui nesses três pontinhos Os três pontinhos aqui, beleza? A banda bolinha está marcando aí ó Clicou Aí desmarca A mesma versão para desligar Desmarcou? Espera um pouquinho E vai carregar Carregou aqui Vou aqui em Clica aqui no YouTube Como vocês estão vendo aí Assim aqui galera ó Ficou aqui Então vamos esperar carregar Bom, agora vocês vão vir aqui No canal de vocês aqui ó Vou dar um clique nos vídeos E como podem ver aqui galera Ficou aqui ó Usos polares no Minecraft 0.14.3 Então vai lá Vou ver nesse vídeo aí Beleza? Deixa do seu like Aí galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau